Olá, flexibilizando! Tudo flex aí com você? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram. Aliás, se você quer aparecer por aqui e ter sua pergunta respondida aqui no nosso vídeo, é só você nos seguir aqui no nosso Instagram e correr lá e fazer as perguntinhas pra gente poder também te ajudar. Vamos lá? Primeira pergunta, como melhorar minha abertura de lado? A Tha.Bailarina perguntou. Oi Tha, tudo bom? Então, depende de qual abertura você considera de lado, né? Se for abertura lateral, né? Com as pernas à lateral do corpo, né? Ou espacate frontal, ou middle split, cada lugar tem suas nomenclaturas. O ideal é você procurar sempre trabalhar tanto os alongamentos sentada, quanto com o bumbum lá na frente, né? Pra alongar tanto a parte mais interna da coxa, quanto essa parte mais um pouco inferior também. Além disso, é imprescindível um fortalecimento do glúteo pra ajudar o desenvolvimento dessa abertura. Agora, se essa abertura lateral que você tiver de lado, que você tiver aí se referindo, fora o espacate, né? Que a gente chama, né? Grande cá. O ideal é você procurar trabalhar em partes separadas no treino, né? A parte anterior aqui da coxa, alongar toda essa parte. E alongar também a parte posterior, de forma separada, procurando trabalhar com uma certa intensidade. E posteriormente, você junta as duas pernas já trabalhando o espacate. Lembrando que as duas, os dois ossinhos têm que estar sempre olhando pra frente, hein? A Lívia Andelarne Melos perguntou, como funciona a questão de alongamento e fortalecimento? Tem que fazer todo dia? Oi, Lívia, tudo bom? Olha, o alongamento e o fortalecimento, eles têm que estar presentes na sua rotina, sim. Se você não tem outros dias pra você treinar esse fortalecimento e o alongamento em dias separados, que é o ideal, você pode treinar, sim, no mesmo dia, o fortalecimento e o alongamento. Mas preste atenção pra que tenha, no mínimo, três horas de distância entre esses dois treinos, tá? Por exemplo, pensa que você vai treinar força de manhã e flexibilidade, alongamento na parte da tarde ou da noite. É uma boa estratégia, tá? Mas se você tiver mais dias disponíveis, você pode alternar. Hoje você treina fortalecimento, amanhã você treina flexibilidade, tá? Sempre alternando também as intensidades. E lembrando que o dia de descanso é muito importante. Descanso, gente, é deitado em berços plenes, o que eu falo. Descanso total, sem treinar em nenhuma outra coisa. É muito importante ter um dia deste durante a sua semana para ajudar com os resultados. A Carol Andelarne Tertuliano perguntou Posso alongar mesmo quando estiver com dor de alongamento do dia anterior? Oi, Carol. Então, o ideal é que você, se for alongar, você alongue um grupo muscular diferente. Vamos supor. Ah, ontem você treinou flex de perna. Amanhã tô sentindo, né? Então, treine flex de coluna ou tire o dia para a folga. Ou treine fortalecimento, ou treine o cardiorrespiratório, tá? Mas dor é sempre que a gente tem que descansar, tá bom? Aquele grupo muscular. A Ana Anelarne Cook perguntou Você já parou de treinar por alguns meses e quando voltou ficou difícil? Todo dia. Todo dia, todo dia. Essa é a realidade do nosso corpo. Nós somos seres humanos. E o nosso corpo, ele sempre vai procurar a homeostase que a gente fala, né? Que é procurar o equilíbrio. Então, você treinou, né? Treinou, desenvolveu aquilo. Mas nem sempre aquela capacidade física que você desenvolveu, né? Naquele tempo que você treinou, foi o suficiente para consolidar este ganho. Além de que algumas capacidades físicas, né? Como resistência, força, você perde dependendo do tempo que você fica sem treinar. Então, de forma geral, é interessante você pensar que A cada uma semana que você deixa de treinar, você atrasa durante um mês o seu planejamento de treino, tá? Fisiologicamente falando, a gente meio que dá uma generalizada em relação a todas as capacidades físicas. Já englobando o planejamento esportivo, né? De treinamento como um todo. Então, pensa comigo. Uma semana que eu fiquei sem treinar, eu retrocedo um mês. Dois, três dias que eu fiquei sem treinar, eu retrocedo uma semana. Então, o ideal é você manter uma constância, tá? É super comum o seu corpo, ele dá essa regredida mesmo, tá? É normal, não se preocupe. Isso faz parte do processo natural do nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram do Flexibilizando, tá? A gente tá aqui ansioso pelos feedbacks de vocês. Não esqueçam também de se inscrever no canal Flexibilizando, de ativar o sininho, porque agora vai ter muito vídeo de treino pra vocês. Um beijo e tchau, tchau!